Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, que bom estarmos juntos todos os dias. Pessoal, neste vídeo eu vou esclarecer para vocês exatamente o que está para acontecer no dia de amanhã. Então fica comigo até o final para você não perder a informação, para não ficar com a informação pela metade, perde uns minutinhos aí do seu tempo que na realidade você não está perdendo, tá? Você está ganhando informação. Fica comigo até o final para que você possa entender tudo, ok? Antes disso eu só vou me apresentar porque sempre há pessoas novas aqui no canal. Eu me chamo Aniele, sou especialista em crédito consignado. Se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever. Se inscreva, todos os dias eu trago conteúdos importantes. E também peço aquele grande favor a cada um de vocês. Entrou no vídeo? Já sabe, né? Deixe o joinha para que você possa fortalecer o canal, fortalecer o meu trabalho e sobretudo ajudar nas notificações dos nossos inscritos. Antes de eu trazer todos os esclarecimentos a vocês do que vai acontecer amanhã, de como está toda a situação da margem dos 5%, eu gostaria de deixar aqui para vocês um recado do Banco Pan. Banco Pan está disponibilizando a vocês uma conta digital totalmente gratuita, tá? Estou deixando aqui na descrição do vídeo o link para que vocês possam abrir a conta digital Pan. Pessoal, a conta digital Pan você não tem tarifa bancária. Chega de pagar tarifa bancária. Para que ficar gastando dinheiro com isso se você tem a possibilidade de ter uma conta totalmente gratuita, onde você pode fazer as suas movimentações bancárias tranquilamente, tá? Eu utilizo a conta Pan, então por isso eu recomendo a cada um de vocês, tá certo? Muitos clientes estão sendo contemplados com o cartão de crédito do Banco Pan e muitos clientes também estão sendo contemplados com o empréstimo pessoal do Banco Pan. Então aproveite agora mesmo e abra a sua conta. Basta você clicar aqui no link que está na descrição do vídeo, ok? Não se esqueça, abra agora mesmo a sua conta, tá bom? Bora lá pessoal, vamos conversar, vamos esclarecer exatamente como está o andamento, tá? Da nossa margem dos 5%. Como eu trouxe para vocês, amanhã está prevista a votação do PL 4188. O PL 4188, pessoal, trata das garantias, tá? Ou seja, esse PL não é o da margem dos 5%, mas o Capitão Alberto Neto está tentando a inclusão de uma emenda, tá certo? Nós precisávamos de 105 assinaturas, como eu trouxe no vídeo anterior também para vocês, o João da João Financeira nos trouxe essa informação de que já conseguimos essas assinaturas de deputados, ou seja, se nós não tivéssemos essas assinaturas, nós não conseguíamos incluir essa emenda, tá? Claro que outras situações técnicas também precisam acontecer, mas estamos vencendo cada passo, tá? E a previsão então é de votação amanhã em plenário, olha que maravilha. Então amanhã nós temos a chance, tá? De conseguir a aprovação da nossa margem dos 5% direto em plenário da Câmara dos Deputados. Pessoal, tudo isso ainda é muito incerto, tá? Nós temos que acompanhar bem de perto tudo o que está acontecendo. Por isso que eu peço a vocês para ficar antenados aqui no canal, para não perder nenhuma informação. Porque as coisas podem mudar, vocês sabem como que é. Então as coisas podem mudar de uma hora para outra. Mas até o presente momento, como está a ANL? Está prevista a votação então para amanhã do PL 4188 com a inclusão da nossa emenda de plenário, tá? Então é algo que está definido, está batido o martelo? Não, eu estou acompanhando a cada momento, a cada segundo, qualquer movimentação que aconteça. Até mesmo o doutor Sandro está cogitando a hipótese de ir para Brasília para ajudar nessa movimentação. Não está certo ainda, ele não tem certeza absoluta se vai conseguir chegar. Afinal de contas, é uma viagem longa e de última hora, né? Mas ele também está mobilizado, juntando todas as suas influências, todas as pessoas que ele conhece, justamente para conseguir ajudar nessa volta da margem dos 5%. Agora eu quero saber de você, e você, está empenhado, está realmente dedicado, buscando a aprovação dessa margem, buscando realmente que essa emenda seja aceita, seja votada no dia de amanhã? Porque daí, o que acontece depois disso, ANL? E se votar amanhã, o que vai acontecer? Gente, se a gente conseguir a aprovação amanhã na Câmara dos Deputados, o nosso projeto, na realidade, eu falo nosso porque eu já estou pegando ele até mesmo para mim, né? O 4188, a gente está na beiradinha, está sentadinho ali na janelinha, né? Vamos colocar assim. Mas se esse projeto for aprovado na Câmara dos Deputados, juntamente com a nossa emenda, tá? O projeto segue para o Senado. Lembrando que é um projeto de interesse do governo. Ele veio do governo. Então, é um projeto que vai ser votado muito rápido. Então, outra situação. Nós já temos uma abertura lá no Senado. Nós temos o senador Paulo Paim. Nós temos também o Rodrigo Pacheco, que se mostrou muito aberto às pautas dos aposentados. Então, é algo que nós podemos buscar apoio justamente, juntamente, perdão, com o Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, tá? Então, isso é muito importante, a nossa movimentação. E o melhor de tudo, a gente entender tudo o que está acontecendo. Por isso, eu estou trazendo detalhadamente aqui para vocês quais são os passos, o que pode e o que não pode acontecer. Para que você possa ficar ciente de tudo o que está acontecendo e também nos ajudar. A nossa mobilização desde ontem, atrás dessas assinaturas, buscando os deputados, pedindo o apoio dos deputados, deu resultado. Como o João Financeiro anunciou, as assinaturas nós já conseguimos. Então, isso é muito importante. Vamos continuar acompanhando. E qualquer novidade, eu trago aqui para vocês para que vocês possam saber em primeira mão, tá certo? Então, bora compartilhar esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo, para que mais pessoas fiquem cientes de tudo o que está acontecendo, ok? Muito obrigada, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.